Tchau, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazemos pra vocês dois um vídeo e bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um Gourmet! E hoje, gente, nós vamos fazer uma competição super da hora, que no caso é pra ver quem consegue fazer o McDonald's mais gourmet de todos! É igual a gente brilhar! Cara, vamos ver, vamos ver, pra esse vídeo eu chamei aqui, cara, moço, chamei aqui, Joãozão, e chamei aqui, cara, como o próprio nome já diz, a gente vai ter que fazer um McDonald's, só que gourmetizado, tá? Então, como que é a palavra? Gourmetizado! 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 Misericórdia! Se ela não sabe falar o nome do negócio, a gente vai fazer! Gourmetizado! 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 Aê! Bom, enfim, como que vai funcionar? A gente vai ter vários ingredientes do McDonald's, tipo lanches, batata, nuggets e tal, hambúrguer, e aí, mano, hambúrguer, cara, tá maravilha, tá uma aula de português, assim, é, gomertizado, tem hambúrguer, mas tá bom, tá topo! Aí a gente vai ter esses ingredientes, e também vamos ter outros ingredientes, como alface, tomate, cebola, coisas pra gente deixar o lanche, ele mais gourmet. E aí, mano, no final, a gente vai mostrar o lanche pra vocês, e é muito importante você aí, cara, acompanhar o vídeo todo, sem pular por quê. Aí, no final, você vai colocar nos comentários quem venceu, fechou? E aí, quem vence, né, obviamente, é quem tem mais comentário. Então, fica ligadaço aí, fechou? O tempo que cada um vai ter vai ser de 30 minutos. Tá bom, ok? 30 minutos, ok? E aí, mano, no final a gente vê quem vence. Lembra de deixar o like no vídeo, muito joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada, E também, mano, porque, na moral, vai sair muita coisa louca, puta. Ah, cara, essa semana já começa, tá? Mas semana que vem o negócio começa a ficar louco. Vai, vai, vai. Vai ter várias séries, vai ter reality, vai ter muita coisa, fechou? Então, acompanha aí. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar a pegar os ingredientes e bora começar o vídeo. Então, vamos lá, gente. Vou ser o primeiro aqui a começar a fazer o meu McDonald's Gourmet. E, bom, eu vou utilizar, obviamente, um hambúrguer, né? Vou começar o prato com o nosso hambúrguer. Agora, o que eu quero fazer, mano? Eu quero pegar e colocar em volta nuggets. Tipo assim, óbvio, eu poderia colocar salada, cebola, tomate, mas, mano, se eu fizer isso, na moral que não vai ser eu, porque, vocês sabem, eu odeio essas coisas. Porra, não gosto de jeito nenhum. Então, é isso. Agora, eu vou colocar as coisas que eu curto, que é nuggets. Então, mano, vou pegar, fazer assim, ó, meio que fazendo a volta aqui no prato. Tipo, sabe, sabe, sabe um gourmet, kids? É, vai ser isso. Aqui, aqui. Vou ter que usar mais uma caixinha aqui, ó. Duggets. Vai ficar top, velho. Olha só. Nossa, show, show, show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio que eu fazia quando eu comprava a Mac, mano. Tipo, eu gostava de fazer isso quando eu era menor. No caso, eu vou tirar aqui, essa parte. Aí, eu vou colocar um pouco de ketchup. Aqui. Nossa, eu dei uma ferrada no prato aqui. Vou ter que dar uma limparada, né? Agora, eu vou pegar as batatas. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro que eu acho que eu vou dar uma espalhada aqui. O certo é ter uma colher, né? Assim, como eu tô de luva, não tem problema. Agora, eu vou colar as batatas aqui no ketchup. Nossa Senhora. E outra, as batatas selecionadas. Não vou colocar aquelas batatinhas duras. Vou colocar aquelas molengas safadas. Aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar e tampar o pão. Fechou. Beleza. Top, mano. Agora, o que eu vou fazer? Como é um lanche gourmet, eu vou pegar e eu vou tirar a batata, obviamente, da caixinha. Então, eu vou pegar e eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Agora, o negócio ficou chique, hein? E mais, hein? E mais. Beleza. Mano, o problema é que mostarda, não sei se a galera curte, né? Mas, enfim, acho que não vou colocar, não. Acho que o ketchup tá bom. E, mano, meu prato tá quase ficando pronto. Bom, gente, vou começar a fazer aqui o meu McDonald's gourmet. E vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu pegar o prato novamente. Ó, vou deixar o prato aqui. E vou pensar em fazer um negócio diferente, gente, que eu já vi isso. Ah, vou fazer igual, né? Já vi isso nos restaurantes da vida. E aí, eu falei assim, ah, agora chegou o momento, entendeu? Ó, gente, eu vou colocar assim. Peraí, não sei como que eu coloco. Deixa eu ver se é assim. Acho que é assim. E aí, eu coloco a batuta aqui, ó. Tá? Bem chique. Ó. Ó, velho. Olha isso aqui. Ai, não sei se eu quero colocar tudo. Ai, nem sei pra cá. Ó. Top. Já gostei, tá? Eu gosto de diferenciar. Agora, vamos começar com o burger, né? Que é o principal, né, gente? Vamos lá. Ó, o que eu pensei? Vamos pegar aqui. Gente, ele tá muito triste. Esse McDonald's aqui. Vamos fazer um negócio diferente. O que tá faltando? Tudo, né? Porque só tá com o queijo e a carne. Tá faltando é tudo. Bom, vamos colocar um pouco de ketchup. Porque ketchup é sempre bom, tá? Ketchup. E aí, eu vou colocar um pouquinho de cebola. Pra dar um tchan, né, galera? A cebola não quer vir, no caso. Não tá querendo vir. Só mais uma, né? Se não, daqui a pouco eu coloco só cebola no lanche. Agora, eu pensei em colocar. Faz um negócio diferenciado, né? Fiz em colocar nuggets no meio. Vou colocar aqui, ó. Nuggets. Dois. Três. Três tá bom, né? Agora, eu vou fazer o quê? Mais que é tipo... Ah, não. Maionese. Não tem maionese. Não tem maionese. Só eu... É tipo um ovo. É muito. Gente, eu tô louca. Tá. Então, vamos colocar batata frita. Ó, gente. Que sobrou da batata frita. É pra utilizar aqui. Ah, mistureba, né, gente? Ah, mistureba de tudo. Deixa eu ver mais um pouco. Ai, meu Deus. Eu não quero nem parar o negócio aqui. Pra finalizar. Eu vou fazer assim. E eu vou decorar. Inclusive, tá de boa cabeça. Parabéns, Ana Moscone. Gente. Quantos dias eu sempre faço isso, sabia? Quando eu vou comer, eu faço assim. Agora. Eu tô colocando uma coisa pra dar o pitaco. O tomate. Ó. Ah, meu amigo. Eu não tô uma brincadeira, não. Tá? Eu vou fazer assim, vê? Aqui vai ficar um cagado no negócio aqui. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Bom, agora eu vou terminar mais algumas coisinhas aqui. E aí depois eu volto com o meu McDonald's pronto. Galera, minha vez aqui de fazer o McDonald's gourmet. Cara, vocês conhecem, né? Vocês sabem que o prato gourmet é aquela coisa que tem que ser nosso. É aquela coisa que você olha e fala. É gourmet. Então, vocês sabem, né? Aqui nessa caixinha tem três. A gente vai usar um. Aqui tem um burger. A gente vai usar só o miolinho dele, tá? Essa receita aí fica pra você aí de casa. Eu vou falar com o Nuggets aqui na bocheja porque eu decidi enfiar e não dá pra comer agora. Mas enfim. Ó, eu vou colocar aqui no meio, tá? O Nuggets. Fechar a bola. Abrir ele aqui, ó. E colocar outro aqui embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Cara, eu vou cortar a região. E eu espero que dê certo. Que tal, Nantes? Funcionando. Não posso apertar. Mais nem menos. Né? Essa bagunça mesmo, gente. Eu já resolvi isso aqui. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou dar os toques finais, né? Ou seja, eu vou tirar essa rapina aqui. Isso aqui eu tiro. Isso aqui eu tiro. Aqui, cortei um pouquinho, mas não tem problema lá. Ó. O que eu faço com isso? Cadê o palito? Aí, gente. Com isso aqui feito, eu venho e faço o que todo mundo faz. O que eu acho que é gourmet. Espeta. Espetei o palito. Aí, vou decorar o prato. Isso aqui é o prato principal. Decorar o prato aqui. Aí, o que faz? Não tem colher? Aqui não tem colher. Esse gato, eu vou dar aquela pincelada. E aí, ó. Cara, coloca o lanchinho aqui no meio. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Óbvio, né? Pode ter uma saladinha aqui pra decorar o prato. Eu tô tirando essas partes duras porque eu não gosto. Aqui, ó. Bem pequenininha. Eu não devia ter amassado tanto pão. Foi um erro meu. Não façam isso em casa, tá, gente? E agora, acho que eu vou decorar com algumas, alguns petiscos aqui, ó. Que a pessoa que quiser, pode comer. Cara, eu acho que tá muito bonito. O gourmet. Tá muito bonito. Inclusive, parece um prato que eu já vi em um restaurante assim. Gente, eu vou terminar esse prato aqui. Eu já mostro pra vocês. Gente, minha vez de fazer o meu hambúrguer, que vai ser o Carla Burger. Ó. Criei um nome muito top pra ele. Vamos lá, então. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Ainda não pensei, né? Vou pegar a primeira do lanche. Deixa eu pôr ele aí no meu pratinho. Que lindo! Que lindo! Gente, eu vou ser sincera pra vocês. Eu não gosto muito de salada, né? Tipo assim, alface. Não sou muito fã. Então, eu vou pôr aqui no meu lanche. Antes de tudo, ketchup. Que eu amo demais, véi. Ó. Vou pôr muito ketchup, véi. Se liga só. Muito ketchup. Muito mesmo. Sabe quando você morde, que descola o ketchup? Desse jeito aí que eu gosto. Então, uma pimentinha. Moderação, que eu também gosto muito de pimenta. Vou pôr pimenta. Vou pôr uma pimentinha. Ó. Umas gotinhas só. Ai, meu Deus. Vou ali. Só umas gotinhas pra dar aquela pimentadinha básica. Tá. Próximo passo. Tomatinho. Vou pôr tomatinho. Que tomate no lanche, gente. É bom demais, né? É bom demais na conta. Vou pôr três tomates, ó. Três tomates. Não vou esquecer de pôr sal, porque ninguém merece tomate sem sal. Vamos pôr um pouquinho de sal. Tô muito masterchef, véi. Eu tô muito masterchef, cara. Ó. Por hora, é só isso aqui, ó. Vou fechar o meu lanche. Tá top. Tá top. Batata frita. Não pode faltar nunca na vida. Vou pôr muita batata. Ó. Deixar o lanche pelo canetinho. Pôr toda a batata, véi. Olha só isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pôr sal na batata também, né? Salzinho de boas. Tcharuru. O que mais, gente? Que eu posso pôr aqui pra esse lanche ficar totalmente completo. Tcharam! Nuggets. Nuggets, tá? Mas antes, eu não vou mostrar pronto pra vocês, tá? Eu vou dar um toque final aqui com os meus nuggets e depois eu mostro pra vocês como ficou. Beleza? Agora sim, galera. Acabou o tempo pra todo mundo. Todo mundo teve aí 30 minutos pra fazer um McDonald's Gourmet. E agora nós vamos apresentar pra vocês, tá? Vamos fazer na ordem que a gente fez? Ok. Então, primeiro lanche pra mostrar pra vocês é o... Olha só, meus amigos. Deixa eu apresentar pra vocês o que aconteceu aqui. Na aula. Eu peguei o meu hambúrguer, coloquei ketchup, batata frita e no próprio prato já vem com vários nuggets. Aí, de acompanhamento, vem uma batata frita com muro ketchup. Nossa, é muito bom. Achei nada ou não. Cara, tudo bem. Pode não ser o mais top, mas assim, eu quero saber quem não tem vontade de comer isso aqui. Vai não dormir. Quer comer? Não. Com certeza. Não me deu vontade. Você tá olhando? Meu, tá muito. Meu, meu, meu. Deu zero vontade. Quer comer? Não. Quer comer, João Henrique? Eu já tô comendo. Aí, ó. Viu? Todo mundo quer comer. E eu tenho certeza que você tá olhando pra esse hambúrguer aqui, mano, você quer arregaçar ele. Eu tô falando triste. Ah, e tem um palito aqui também. Pra quê? Pra ser aquele bem gourmetzão, né? Mano, ele não tem salada, não tem cor, o seu. Tá triste. Eu quero tomar um palito pra não topar, gente. Exatamente. Aí tem muita coisa no recheio, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada no seu, Amos, porque depois de mim, quem que vem? Eu. Então, onde que foi? Bom, esse daqui é o meu lanche, tá? O meu lanche gourmet. E agora vamos para o da Ana Moscou. Olha as tuas. Tá, meus amigos. Tá grande. Tá grande. Tá apetitoso, tá gostoso e tá suculento. Não, e assim, você tem, quando você vai receber o lanche dela, você tem que tomar cuidado pra não tomar uma galetada na cara. Porque a varinha tá parecendo um prédio. A Ana Moscou B tem o quê? Muito recheio. É, viu? Muito recheio. Aí você coloca o quê? O palito pra ele não tomar. Porque são de frito da parede. Vou contar pra vocês. No meu lanche tem muito ketchup, tem cebola. Tem banana frita e tem nuggets no meio. Ó, tá. Tem tomate aqui. E aí, não, mas aqui o tomate é um tchan. Aqui, você não viu? Coloquei no meio. É só pra ferrar o lanche. Não, é pra ficar uma coisa mais bonita. E aí, o que eu fiz? Fui e coloquei umas folhas aqui. Isso daqui você pegou lá no fundo. As folhas. Vai, gente! Essa folha de alface aqui, ela pegou lá do lado da árvore ali. Não, tá murcho. E aí, eu não tô arrepentada. Gente, não. Apareceu uma, ó que caratriz aqui, tá. Essa alface tá mais triste do que... Ai, mas vai falar pro seu que não tem nada. Qualquer coisa. Tá triste. Ó, o meu é feliz, verde, alegre, tomate, alegre. É tipo, alegre. E o seu? Não tem nada, velho. Não precisa, né? Tá super feliz. Olha isso, gente. Aqui tá... Nossa Senhora. Gente, vota em mim, por favor. Bom, enfim, gente. Se vocês quiserem votar. Se vocês... Se vocês... Por algum motivo tiver vontade de comer isso daqui, você vota no da Ana Moscou. Isso aí, galera. É do pião. Bom, gente. Agora é o meu prato. Que parece que eu fui o único que aderi à técnica gourmet. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e... Tcharam! Cara, eu vou falar. Esse é um dos pratos mais feios que eu já vi na minha vida. Qual mais? Cara, eu... Isso daqui... Juro. Parece que alguém espetou o lanche e passou numa roda. E falou assim, mano, cada um dá uma mordida. É, eu acho que foi isso. Cada um dá uma... Mano, olha que coisa mais horrível. E ainda tem um espetinho. Não, parece que foi a sobra, né? O que aconteceu? Não, se vocês me deixarem falar, eu posso falar suas bocas sujas. O que aconteceu? Primeiro, nome do prato. Chicken Explode. E é a explosão de frango. Por quê? Tem um cara uma bomba mil ali. Calma, seu bocas sujas, deixa eu falar. Olha, um monte de frango. E aí, aqui dentro do lanche, ó, como vocês podem ver. Frango, carne, frango, pão. Meu Deus. E aí, em cima disso, o espeto pra deixar tudo em pé. Um nuggets também, ó. Então, a pessoa chega aqui, ó. Ah, me vê um Chicken Explosion, por favor. Ah, claro, tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Super gourmet. Meu Deus do céu. Isso é um lanche gourmet. Nossa, eu achei. Cara, na moral, se você votar no João Vitor, você tem algum problema. Não, não, é sério. E olha a decoração do prato, véi. Eu vou botar aqui, você pingou. Cagou, ele acabou. Ele falou assim, a Tannis, ele chegou e fez assim, ó. Apertou o ketchup e falou, caguei. Ah, você acha que tá bom? O que é esses pedaços aqui, João Vitor? É resto. É pedaço, é isso. Eu já vi o isso, cara. A pessoa vai... É pra comer o pai da galinha que ele tem. É o petisco. Meu pai, a malta. O galinha que ele tem, aí ele vai piscando, cara. Ele vai começar assim. Bota aqui, ó. Sério. Enfim. Chicken Explosion. Vou lá, né? Não me falo aí de vocês. Tick,ick,ick. Tá, ok. E agora nós vamos para o último prato, que é o da carne. Uhul! Respeita a mamãe, porque eu sou expert no hambúrido picante. Tá? Ó. Dá uma olhada no lanche dele. Pode mostrar aqui pra galerinha. Olha só, gente. Cara, o que você fez? Meu filho, aqui temos pão, hambúrguer, tomate, porque alface fica murcho no lanche, tá? E um toque especial de pimenta. Tá? Aquele toque, isso, pessoalzinho. Eu tenho certeza que o povo gosta de pimenta, só você que é fresco. Cara, juro. E mostarda em cima. E ó, batata generosa e nuggets. Se alguém, se alguém alérgico for comer o teu, ela morre na hora. Alérgico do quê? Alérgico a pimenta. Eu, por exemplo, se eu comer o seu lanche, no outro dia eu tô morto. Porque você é fresco. Porque mostarda tem a incidência de alergia, alérgico, com mostarda grande. Pela boca, velho. Eu achei que não deu alguma coisa assim. Pimenta. Pimenta é lancurca. Gente, eu tenho certeza que eu vou ter muitos lotes, porque tem muita gente que gosta de pimenta como eu. Aí você pega um nuggets aí, passa aqui na boca e come, ó. Nossa. Mil. Mano, olha, mano. O melhor lanche da vida, velho. Como é o nome? É mostarda explosão, seu. Carla picante. Carla picante! Ai, que nojo, cuspiu. Nossa, Carla picante. Carla picante, mano. Carla mostarda. Não sei, né? Não, não vou nem falar o que parece isso. Carla picante. Nossa, tá um desastre, velho. Ah, enfim, tá. Melhor que o seu. Não, olha aqui do lado. Compara. Como é que é isso? Compara. Cara, isso aqui é perfeito. Olha essa porção de batata, gente. Gente, meu foi o melhor. A minha porção de batata tá aqui, então. Eu fui o melhor. Gente, o meu foi o melhor. Não, o João Vitor nem tem mais, né? Pra começar. O João Vitor é a coisa mais ridícula. Não é. Tirar isso aí, não tem você, né? Não, não, não. O seu é o T-Q-Explotant. O meu é o T-Q-Explotant. O meu é o T-Q-Explotant. É. O meu é o T-Q-Explotant. Interessante. Ah, tá. Bom, gente. Então, é o seguinte. Agora é com vocês. Vocês coloquem nos comentários aí. Qual foi o lanche que vocês acharam mais gostoso? Eu. Deu vontade de comer. Deu mais vontade de comer. Deu mais vontade. Pelo amor de Deus. O meu. Arregaça de joinha nesse vídeo. Muito like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Meio dia, duas, seis e oito. São os horários de vídeo. E tamo junto demais. Fiquem ligados no canal porque, cara, vai vir muita série com o outro. Muita série. Beijo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.